O curso de proteção em rede tem o objetivo de capacitar atores da sociedade para atuar no enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. O trabalho que foi realizado em Santa Cruz Cabralha teve o apoio de ONGs, Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar e Veracel Celulose. A finalidade também é ampliar a rede de proteção. O número de Cabralha esse ano é de 46 casos, hoje junho, diferente do ano passado que foram apenas 25 casos. A gente tem um número significativo de atendimento, nesses seis anos são mais de 18 mil beneficiados, dos quais 13 mil são crianças e adolescentes, em torno de 10 mil famílias vêm sendo atendidas e 121 entidades da rede de proteção do sistema de garantia de direito vêm sendo qualificadas. O programa Território de Proteção começou em 2006 aqui no extremo sul e já obteve avanços com o aumento do número de denúncias e a aproximação do projeto com comunidades indígenas. Para o cacique Aruan, que também é vereador em Santa Cruz Cabralha, o estreitamento do projeto com os índios vai ajudar a reduzir este tipo de violência nas comunidades. As crianças ficam bastante expostas por se tratar de uma aldeia urbana, onde os menores comercializam seus artesanatos, vão para as praias. Já tem acontecido vários fatos de crianças serem abusadas sexualmente, partindo da pessoa não indígena. O curso acontece simultaneamente nos municípios de Porto Seguro e Eunápolis. O envolvimento dessas três cidades e o poder público, as ONGs locais, fazem com que esse projeto tenha uma robustez maior e possa trazer a essa plataforma de território de proteção um enriquecimento de garantias de direitos da criança e do adolescente.